A versão zoada de... A versão zoada de... De Rei Leão. Tudo isso que você vai ver agora. A versão zoada de Rei Leão. Bora lá. Simba, o novo desafio. Que medo, bumbum. O que? Olha o que ele tá fazendo. É o doido. Tá batendo tudo que vê. Mandando na água. Feliz da vida. É o que finalmente? Indo pra cidade, saiu da cidade. Achou quem? É, cara. Que nojo. Que nojo. É, que nojo. Bom, vou colocar o link do canal aí na descrição, né? Porque eu não quero tomar copyright. Que não é uma bosta. Pô, véi. Deixa eu vir aqui na minha playlist do meu canal aqui. Que eu já separei, véi. É uma doida isso aqui. 104 inscritos. Meu irmão. Gente, chegamos em 104 inscritos. Então, bora divulgar mais o canal aí, né? Estamos quase chegando em 110. Tá. Aqui é minha playlist de meme. Como assim? Tem uma música e meme. Ah, a thumb. Ah, essa aqui. E bora reagir a esse último vídeo. Que tem... Meus filianos lutando uma guerra secreta. Só que essa guerra... Ficou na minha casa. Meu sangue. Meu Deus do céu. Vai logo. Que isso? Tá. Água de ferro. Tá andando. Bebendo água. Que isso? Tá andando que nem um doido. Andando em pé. Se abraçou. Tá andando. E aí, cabrinho. E aí, cabrinho. Ah, não me conheço. Eu sou um cara. Que confuso Então esse foi o vídeo Vai se inscrever no canal né Estão quase chegando Então é isso Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Aqui me senta Não fica só Peraí Foi isso Deixa o like